Sejam bem-vindos ao programa semanal ABC do Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Ainda este mês, sem a participação do meu pai, mas com muito carinho, estamos aqui, procurando estudar ora o Evangelho, ora o Livro dos Espíritos, mergulhando nestas duas obras que compõem o Pentateuco kardeciano. Que alegria podemos meditar com Allan Kardec, os bons espíritos, refletir, entender, compreender. O Evangelho superficialmente pode ser visto como uma página que naquele momento vai nos trazer ânimo, coragem. Mas o Evangelho também é uma ciência por detrás dele. Também há um estudo que podemos efetivar em torno dos seus conhecimentos. E hoje nós vamos falar de uma virtude extraordinária, a piedade. Uma virtude tão grande que o Espírito amigo, no início dela, coloca como sendo a que mais nos aproxima dos anjos. Por anjos, nós, os espíritas, podemos entender um espírito bem-aventurado, um espírito evangelizado, um espírito de alta esfera espiritual. É uma mensagem doce, é uma mensagem carinhosa, é uma mensagem de fácil interpretação e difícil vivência. O espírito é objetivo. O espírito é profundo na sua mensagem. E agora que temos ela, esta mensagem tem 160 anos, é de 1862. Nós estamos há 160 anos com ela. E a pergunta que devemos fazer após a leitura e a sua interpretação. O que eu estou fazendo para me aproximar desta virtude? O que estou fazendo para permitir que no espaço de tempo curto eu possa também dizer eu sou piedoso. Quando faço uma autoanálise, uma auto-reflexão, eu noto que a piedade ainda é uma realidade distante. Mas quando eu estudo a vida de Chico Xavier, por exemplo, eu percebo que a piedade para ele era algo natural. Ele já tinha despertado aquele sentimento. Então chegava uma mãe para ele que havia perdido um filho. Era como se o Chico tivesse perdido um filho. Ele já tinha aquele sentimento de piedar-se, de apiedar-se pelo sofrimento do outro, mas não superficialmente. E também sentir aquela dor como se fosse dele. Então a piedade é uma virtude. Até difícil de ser explicada, porque ela entra no campo do sentimento e não apenas da virtude igual a caridade. A caridade eu posso fazer pegando uma cesta básica e dando. É algo material. Eu posso dar uma esmola. Eu posso assistir a indigência de uma pessoa. Caridade material. Esta os olhos vê. Mas a piedade não é vista desta forma. Piedade é sentida. A piedade é compreendida quando eu me coloco no lugar dele, dela e começo a refletir. Poderia ser comigo, não é comigo, mas eu tenho. Uma participação, já que fazemos parte da família universal. Então dentro da piedade existem outras virtudes que vão se agrupando a ela. E é o que vamos ver um pouquinho no ABC do Espiritismo no dia de hoje. A mensagem é de Michel Bordeaux, 1862, quando o Espírito começa descrevendo. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Ah! Deixai vosso coração internecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais! É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas, se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. No primeiro parágrafo, ele já dá uma introdução e nos apresenta a piedade de uma forma estabelecida sob a base da razão e do sentimento. Já nos dá uma profundidade na virtude. Saímos daquele contexto simplista do que significa piedade no nosso dicionário e vocábulo e passamos a ver a virtude num sentido amplo. Então, ele já inicia dizendo que esta virtude é a que mais nos aproxima dos espíritos bem-intencionados. E, realmente, quando eu estudo a vida dos grandes homens, há virtudes que são unânimes, dentre elas a piedade. Dentre elas a piedade. Este é um fato importante. Nos diz, num segundo momento, ainda no primeiro parágrafo, que é irmã da caridade e que ambas conduzem a Deus. Peraí, aqui já há uma nítida familiaridade. Para você ser irmão de alguém, nós estamos falando que há uma ligação. Quando consanguíneo, fruto do mesmo pai, da mesma mãe. Quando irmão de coração, fruto de uma amizade. Então, a irmandade, ela demonstra um conhecimento e uma aproximação. Então, está nos dizendo que piedade e a caridade são provenientes da mesma família. Não são árvores e ramificações diferentes, como acontece com outras virtudes. Há virtudes que são afins. Há virtudes que não são afins. Há virtudes que, para que uma exista, depende automaticamente da outra. Há virtude que caminha e desperta em terreno solo. Então, aqui o segundo momento. Ela caminha com a irmandade da caridade. Caridade é ação. Por que eu faço pouco a caridade? Porque eu não compro a dor do próximo. Fulano está com fome, aí eu tenho o que comer. Eu tenho comida em casa. Então, se sobrar alguma coisa, eu dou para a pessoa. Então, a caridade, ela é falha. Por quê? Porque ela não tem o combustível da piedade. Eu dou uma calça. Mas eu dou a que não está mais servindo, a que está rasgada. Eu não vou comprar uma calça para dar para a pessoa. E eu uso o jargão. Eu não tenho nem para mim, eu vou dar uma coisa boa. Então, eu dou o resto. A camisa, a calça, o sapato, o alimento que eu não vou usar. Difícil a pessoa que fala assim, eu vou tirar do meu necessário para dar para outra pessoa que nada tem. Eu sempre vou dar do que me sobra, do que não vai me fazer falta. Difícil a pessoa que fala assim, não, eu tenho pouco, mas eu vou distribuir e vou repartir o pouco que eu tenho. Isso eu vejo em muitos casos com morador de rua. É muito natural você ver um morador de rua com um cachorro. Muito natural. Difícil um morador de rua que está sozinho. Sempre tem um cachorrinho, uma cadelinha acompanhando ele. E às vezes você dá um pãozinho para ele. Ele vai sentar na calçada e vai dar um pedacinho para o cachorro. Ele só tem o pão. Ele não tem mais nada. Ele nem sabe quando vai ter outro pão. Mas ele divide com a companheira, que é o cachorrinho ou a cachorrinha. Então nós vemos que a caridade no nosso mundo e a piedade ainda não fazem parte do nosso dia a dia. Eu vejo, eu sinto a dor do próximo, eu fico triste, eu até me mobilizo no que posso para ajudar a pobreza, na doença, na dificuldade. Mas passado um dia, dois dias, três dias, eu já nem lembro mais. Aí que vem a diferença das grandes almas e um dia seremos uma grande alma também. Qual que é a preocupação? Acabar com a fome do mundo? Não, porque isso não depende de uma única pessoa. Mas se eu posso ajudar, bem ajudado uma pessoa, por que eu não vou ajudar? Então caridade, ela não coexiste sem a piedade. E a piedade não coexiste sem a vontade de fazermos a diferença, que daí entra a caridade. Quando eu olho e falo, não, é comigo também. E eu posso fazer a diferença. Eu vou fazer a diferença. Eu mobilizo o que eu posso. Aí é a piedade e a caridade. Andando lado a lado, visando a outra pessoa. Outro ponto que me chamou a atenção é que a piedade, ela nasce fruto da desgraça. Eu não vou estar, eu não vou sentir piedade por alguém que está bem. Ele está bem, está com saúde, está empregado. Eu vou sentir piedade de quem? Quem perde um parente, quem está com problemas de toda sorte, de toda natureza. E aí eu me coloco, poderia ser comigo. Então a piedade, ela nasce fruto de uma história de tragédia, de dificuldades. Ela não nasce quando tudo está bom. E é aí que entra um outro imperativo. Saímos do reduto de casa. Nós reclamamos muito de barriga cheia. Vamos visitar mais hospitais, cadeias, lares de idosos. Vamos ir em favelas. Itapega, por exemplo, não tem favela. Tem bairro pobre. Mas não tem aqueles barracos que tem em São Paulo? Nós não sabemos o que é uma família com oito, nove crianças para dividir uma cesta básica. Doze crianças num único cômodo. Então o que eu aprendo com esta mensagem? Saí do mundo. A grande contribuição que os meus pais me deram foi quando ele fundou a Casa do Pão, eu ia para a evangelização infantil junto com aquelas crianças. Porque em casa eu tinha sofá, televisão, cama. Eles não tinham. E eu passei a ver uma realidade diferente da minha. Então quando eu olho para aquele que tem mais do que eu, aí eu sou o coitado. Aí eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas quando eu olho para aquele que tem menos do que eu, eu sou rico. Agora, eu sempre olho para aquele que tem mais. Eu sempre olho para aquele que está numa posição superior. E aí vem a mensagem e nos fala, mas tenha também a coragem de olhar para aquele que tem menos do que você tem. E aí você vai fazer uma análise justa. Você não vai olhar nem para aquele que tem muito e nem para aquele que tem pouco. E vai ver que tem mais do que muitos que nada tem e tem menos do que muitos que tem mais do que possui. Nós vamos parando aqui o primeiro bloco para os amigos da TV Mundo Maior. E vamos dando continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. O assunto é palpitante. Vamos dar continuidade no segundo momento sobre a piedade. Veja, em um único parágrafo, olha quanto de perspectiva Michel, o Espírito Amigo, nos passou. Agora nós vamos ver um pouco mais interpretando, humildemente, compreendendo humildemente. Já retornaremos. E fiquem aí quem está na TV A Caminho da Luz, que é continuidade. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e damos continuidade para os amigos da TV A Caminho da Luz. Estamos hoje vendo sobre a piedade e o olhar para uma situação catastrófica envolvendo uma pessoa, uma família e conseguir gradualmente refletir. Poderia ser comigo, poderia ser na minha casa, poderia ser uma pessoa que eu muito amo. O que eu posso fazer, o que eu posso mobilizar comigo, com as pessoas que eu conheço, para amenizar. A palavra não é acabar, amenizar com o sofrimento deste ou daquele. Vimos no primeiro bloco, para os amigos da TV A Caminho da Luz é continuidade. Vimos, no início do programa, que a piedade, ela caminha junto com a caridade e é uma virtude que nos aproxima dos espíritos bem-aventurados. E no segundo parágrafo, nos diz Michel. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude, por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. Dois comentários em torno do que eu li aqui, que vale a pena a nossa meditação. Primeira, a piedade, quando profundamente sentida. Quando sai da superficialidade, da compaixão, até as pessoas falam assim, ah, eu estou com dó de fulano, olha o sofrimento. Quando nós saímos daquela superficialidade, da piedade, ela se torna amor. Todas as virtudes no seu grau máximo é amor. Caridade no grau máximo é amor em ação. Piedade no seu grau máximo, amor em ação. Humildade no seu grau máximo, amor em reconhecimento. Todas as virtudes, elas culminam. Igual como se fosse um cone que vai afunilando, todas as virtudes afunilam no amor. Num planeta evoluído, os espíritos simplesmente amam. Num planeta evoluído, não precisa ser caridoso, paciencioso, sereno, brando, pacífico, não. Num mundo superior, ama-se. E pronto, dentro do amor. Por que que quando Jesus foi indagado pelos fariseus, saduceus, narrado por Mateus, ele diz assim, o maior mandamento é amarás a teu Deus de todo o teu entendimento, da tua vontade, todo o teu ser, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Aí está o resumo de toda a mensagem de Jesus. de todos os ensinamentos de Jesus. Segundo momento que me chamou interessante, a mensagem de Jesus foi deturpada. Isso é um fato histórico. Isso não é uma invenção espírita, não estamos diminuindo o catolicismo, nenhuma outra religião cristã, mas os evangelhos que temos hoje não são na íntegra os evangelhos e os ensinamentos que nós tivemos no cristianismo primitivo. Haverá o dia que por médiuns das mais diferentes culturas restituirá a pureza da mensagem de Jesus. Não é para agora. Enquanto os nossos corações estiver odiando, com raiva, querendo o lugar do outro, pensando sempre no dinheiro em primeiro lugar, esquecendo do semelhante, enquanto estivermos vivendo neste vulcão de emoções que vivemos, não adianta vir a pureza dos ensinos de Jesus. Continuemos com as bem-aventuranças, continuemos com o perdoar setenta vezes sete vezes, continuemos com a medida de fazermos ao próximo o que queríamos que nos fosse feito. São as medidas que nós temos hoje. Mas que, no futuro, quando tivermos a restituição da mensagem na sua pureza original, nós vamos ter paz, serenidade e alegria. Esta trindade, paz, serenidade e alegria faz uma diferença imensa no nosso dia a dia. Eu não vou estar tão agitado, eu não vou agir por impulso como ajo hoje. Enfim, eu vou conseguir fazer melhor as funções que sou o convidado, sem tanta extravagância, sem tanta exigência, sem tantas divisões como temos visto. Continua Michel, agora no terceiro parágrafo. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes quando puder de ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Olha o alerta que Michel nos dá tomarmos cuidado para não sermos indiferentes. É muito cômodo eu dizer assim, não, a minha preocupação é só a minha família. Tudo que foge da minha família eu lavo as mãos, o problema não é meu, é problema do governo, é problema da família deles, é problema disso, daquilo. Isso é um pensamento pobre. Nós todos estamos interligados. O André não faz nada sozinho, é uma cadeia natural. Ah, eu vivo muito em função da minha família. Tá bom, amanhã morre toda a minha família, eu vou depender de quem? Ah, eu vivi em função da família, só que os filhos crescem, terão as esposas, os maridos, os filhos, a vida continua, e nós? Então, eu não posso ver egoisticamente, ah, se está no muro dentro do meu muro da casa, é uma preocupação minha. Se está do muro para fora de casa, o mundo pode acabar, o mundo pode explodir, que eu não tenho nada a ver com isto. Não, nós temos a ver. Se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Se eu posso amenizar, por que eu não vou amenizar? É cômodo lavar as mãos, é cômodo imaginar que viver naquela bolha do meu mundo, das minhas necessidades, mas não é isso que o Evangelho me ensina. o Evangelho me ensina a ver que além da minha família, além das minhas obrigações, eu também sou um cidadão do universo, e que hoje aquela que é minha esposa pode ser a primeira vez que estamos juntos, e aquele que bate na porta da minha casa pedindo um pão, uma comida, pode ser que no ontem já foi um filho, só que pelo véu do esquecimento eu não lembro. eu não lembro, bate na porta de casa, às vezes a nossa rua tem dez casas, cinco de cada lado, o pedinte bateu só na nossa, por que será? Será que a nossa casa é mais bonita do que as outras? Não, às vezes é o poder magnético, não sabemos o que atrai ele a nós, mas há uma ligação, então ele fala assim, preocupeis e não ficarem diferentes, por isso que toda semana eu estou no centro espírita, por isso que toda semana eu estou na sopa, eu aprendi muito, hoje eu reclamo muito pouco da vida, as pessoas que convivem comigo veem eu reclamar muito pouco, muito pouco eu reclamo, porque eu sei que perto de muitas pessoas eu tenho tudo, eu sei o que é atender uma família que não tem nada, eu vejo isso todo sábado aqui em Itapira, no bairro Assá de Alcice, todo sábado, vejo morador de rua, vejo doentes, vejo desempregados, vejo analfabetos, vejo pessoas que não tem gás, eu vejo e me ajuda, me ajuda a ver quanto Deus é bom comigo, porque se Deus fosse cobrar de mim tudo o que eu deveria perante a lei divina, hoje eu não estaria aqui não, que eu sou um criminoso do passado, eu não fiz coisa boa no passado não, e ele me deu a oportunidade de ter um corpo perfeito, me deu a oportunidade de ter uma casa espírita, me deu a oportunidade de ter um teto, me deu a oportunidade de ter um emprego, me deu a oportunidade de estar com os amigos queridos aqui, pela TV Mundo Maior e TV A Caminho da Luz, então, o que que me ajuda uma atividade assistencial? A não me tornar indiferente, a não viver na reclamação, a não cultivar aquela ideia, o meu sofrimento é maior, a minha dificuldade é maior, o meu problema é maior, não, o meu problema é um outro como todos têm, não é maior, não é menor, é mais um, e eu vejo pessoas lá que não tem nada, olha para mim, pega uma cesta básica e diz assim, Deus lhe pague, às vezes eu fico puxando a minha memória, qual foi a última vez que eu agradeci a Deus? Eu só reclamo, nada está bom, tudo é difícil, e aí eu vejo pessoas que não tem nada materialmente, é nada, pega a cesta, homens, mulheres, jovens, idosos, olha para mim com aquela simplicidade e fala assim, meu filho, Deus lhe pague, essa cesta garante o meu mês, e eu reclamo que eu não tenho um iorgute, e eu reclamo que eu não tenho uma fruta, a pessoa só vai passar com aquilo, acabou, acabou, então a piedade, ela nos mostra que eu ver uma pessoa dessa e perguntar para ela, quando ela vai retirar uma cesta, a senhora está com alguma receita, a senhora está tomando os remédios certinho, está precisando de ajuda, a senhora está tendo agora no frio o cobertorzinho para lhe aquecer, a senhora tem as roupinhas ou está precisando, então, que este programa nos traga meditações suficientes para vermos como somos ricos, e como tem pessoas que não tem nada, e às vezes bem dizem o pouco que tem ou que o nada tem, então eu vejo nesta mensagem o convite ver o amor próximo como irmãos e sair do núcleo pequenininho de casa e encontrar o núcleo grande, o núcleo que fazemos parte, já que amanhã eu vou desencarnar e quando eu reencarnar pode ser que eu venha num outro lar com uma outra condição totalmente diferente da que eu tenho hoje, olha a visão que o espiritismo nos passa espero que a mensagem possa ter feito nos refletir um pouco refletir analisar e meditar até a próxima semana com o estudo de o livro dos espíritos votos de muita paz e de muita luz e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto